E que etapa, assim, o projeto, a pesquisa já está em um andamento dele? Vocês estão chegando até os determinadas pessoas, mas é agora, depois de chegar até as pessoas, qual é a próxima etapa? Pois é, a gente fez um primeiro movimento que foi ali logo no início do ano, final do mês de fevereiro, março, né, logo depois das nossas férias que a gente retomou o trabalho, de fazer um contato com essas entidades. E buscar os nomes dessas pessoas. Depois, como a gente obteve um auxílio financeiro da Faperx, os equipamentos que a gente iria utilizar em campo seriam comprados por esse dinheiro, por essa verba da Faperx, a gente também levou um tempo ali cuidando disso, né? Então, a gente está filmando, está gravando, esses equipamentos foram conseguidos através desse recurso, né? Então, a gente começou a buscar os dados, de fato, de conseguir fazer a gravação dessas narrativas somente ali no mês de maio, mais para o final do mês de maio, mês de junho, que a gente fez a maior quantidade, mês de junho. Agora, nesse mês de setembro, nós já estamos começando a retomar as primeiras entrevistas e, ao mesmo tempo, dando continuidade àquela primeira etapa. Nós temos algumas pretensões, né? Com esse projeto. Então, nesse momento agora, a gente está já olhando para essas entrevistas, trabalhando já numa primeira análise, né? Não podemos fazer ainda um trabalho final de análise e interpretação, tem que esperar concluir. mas nós estamos já construindo umas primeiras leituras, né? Até porque a gente participou do Encontro Brasileiro de Antropologia, RBA, que a gente chama de RBA, né? Reunião Brasileira de Antropologia. E apresentou já alguns resultados ou a nossa experiência com essa pesquisa. Então, a gente tem que estar, ao mesmo tempo, numa fase da pesquisa, mas já construindo algumas reflexões em cima, né? E agora vem um momento importante também de trabalhar com as imagens que a gente construiu. Porque além de fazer uma gravação digital para transformar em texto essas narrativas e preservar a fala, né? Do pesquisado, nós também queremos construir em conjunto, em diálogos com eles, algum produto audiovisual, porque a gente está gravando, enfim, né? Que também é esse o interesse. Então, tem muito trabalho para ser feito. Nós estamos no meio, eu diria, né? Da pesquisa. Ou até nem sei se dá para dizer que a gente está na metade, porque é grande ainda o número de coisas a se fazer. E esses resultados adquiridos a partir das pesquisas, o que você está vendo de diferente, assim, de um para o outro? Qual é a tua expectativa também com eles de aprimorar cada vez mais as tuas pesquisas? Pois é. É interessante que você me faça essa pergunta, porque como eu vim de uma tese de doutorado, de uma pesquisa que eu tinha construído com essas comunidades e cheguei em muitas conclusões, mas eu não tinha fixado nessa questão do trabalho, então, agora esse projeto tem permitido isso e tem sido muito interessante. Por exemplo, uma coisa que está sendo muito repetida, assim, algo que a gente está constatando, a presença muito forte desses trabalhadores negros, especialmente homens, nos curtumes, eu estou entrevistando pessoas que se inseriram no mercado de trabalho na década de 60. E aí, o que que eles dizem, assim, que eles não conseguiam trabalho nas empresas de calçados? As empresas de calçados não contratavam negros. E isso é um dado interessante para a gente pensar também essa questão da discriminação racial na região do Vale, mas, ao mesmo tempo, isso abre um precedente para a gente pensar outras coisas. Por exemplo, todo um acúmulo que esses sujeitos trazem a partir de uma técnica de trabalho que foi passada de geração para geração, que tinha muito a ver com os trabalhos que os negros desenvolviam no período escravocrata, por exemplo, junto ao trabalho com o charque, nas charqueadas, que tinham uma relação muito estreita com esse trabalho com o couro. Bom, todos os trabalhos eram feitos pelos negros, nesse período do Brasil escravocrata. O trabalho era diretamente ligado a negro. E é interessante que o movimento negro traz isso hoje. Quer dizer, quando o trabalho passa a ser valorizado, ele deixa de ser ligado ao negro. Aí se retira o negro e entra a figura do imigrante. Mas, até então, todo o trabalho que se fazia no comércio, o trabalho que se fazia no meio doméstico, nas casas, nas fazendas, no trabalho no campo, eram os negros que faziam. Mas essa questão com o couro é interessante a gente pensar, porque os negros que chegam aqui, no Vale dos Sinos, e mesmo os que vivem aqui, têm uma inserção dentro dos costumes, e eles são buscados também para isso, para trabalhar nos curtumes. E é interessante, porque nós não entrevistamos as 15 pessoas ainda, e muitos que não trabalham nos curtumes, trazem o seguinte, o meu pai trabalhou, o meu tio trabalhou, o meu avô trabalhou, e uma familiaridade muito grande com esse trabalho, com o couro, principalmente nos curtumes. Então, é um dado que merece um pouco mais de atenção nossa, e que traz também uma questão importante, que é a importância desses trabalhadores para o desenvolvimento e para a industrialização aqui do Vale, porque você sabe que esse trabalho com couro foi o trabalho, a grande marca do Vale dos Sinos, a grande marca de Novo Hamburgo. Então, também é uma forma de dar visibilidade para essa história. Quando a gente falar do desenvolvimento do Vale, quando citarmos esse desenvolvimento econômico, essa industrialização, nós incluímos esse grupo. Então, a pesquisa, ela nos ajuda nisso também. Então, assim, para a gente encerrar, uma breve avaliação da importância dessa tua pesquisa. Tu falou um pouquinho, mas eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais, assim, até quando tu chega nas próprias pessoas, a reação delas e a tua avaliação geral, assim, a partir de agora, o que vai ser feito até os próximos anos de pesquisa? Que pena que já está acabando, né? Eu achei que ia demorar mais um pouquinho. Assim, nós temos hoje no Brasil um debate que é muito sério, muito importante e que vem crescendo, que é o debate em torno das chamadas políticas de ações afirmativas para negros e indígenas. É um debate que gerou um monte de polêmica, porque são várias as políticas públicas criadas para atender essas populações. As mais polêmicas são relacionadas às cotas raciais, né? Mas nós temos outras políticas que entram nessas ações afirmativas e eu vejo como muito importante a pesquisa nesse cenário, nesse cenário nacional. Porque se a gente pensar a história do Rio Grande do Sul, a história de Novo Hamburgo, é uma história marcada por um certo silêncio e por uma certa invisibilidade da presença dos negros. e quando nós trazemos esses dados, a gente complementa, né? Complementa trabalhos que vêm sendo desenvolvidos há muito tempo também. O nosso não é o primeiro, não é o único, né? Então, a gente tem há muito tempo. Só que como esse trabalho está inserido nesse momento conjuntural, que eu considero importante, do Estado Nacional Brasileiro, assumir as políticas afirmativas, do Estado reconhecer que o Brasil é um país racista, de dizer que é importante ter políticas afirmativas para essas populações. E é um momento em que a pesquisa também se coloca e acaba contribuindo com esse debate. Porque nós fazemos uma inclusão desses sujeitos ao narrar, ao contar a história da região. Porque o narrador é tanto aquele que está sendo pesquisado, que vai narrar, mas que nós também nos transformamos em narradores, porque a gente está construindo uma narrativa também sobre a história dos negros aqui na região. Então, nesse sentido, eu considero o trabalho muito importante. A gente já tem que apresentar um relatório para a Fundação de Amparo, a pesquisa, a FAPERGS, no mês de fevereiro, como resultado de pesquisa. Nós temos um pouco mais de tempo para continuar com a pesquisa em nível interno, então é importante que ela continue buscando, inclusive outros sujeitos, para ir enriquecendo essa pesquisa e para a gente ter um resultado muito bom no final. Muito obrigada, então, professora, pela participação no nosso programa. E o India Consciência fica por aqui. Até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Almeida 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 e Legendas por Querida Criança de Almeida